Eu quero ler aqui a palavra de Deus em provérbios no capítulo de número 23 23 e o 18 Mas antes de começar essa palavra, eu gostaria de fazer um pedido a você Você que está aí nas redes sociais Não deixe de compartilhar Eu faço esse pedido com carinho Eu faço esse pedido contando com a sua compreensão Com seu entendimento de que muitas pessoas que estão aí no teu círculo de amigos Também precisam ouvir essa palavra E quando você compartilha, você alcança um grande número de pessoas Tá bom? Então clica aí no botão compartilhar Eu estou no Facebook, estou no Youtube, estou no Instagram É só você pesquisar Clarissa Técio Ou pelo Youtube Rádio Novas de Paz Não desiste, procura aí Clarissa Técio Talvez você não consiga achar de imediato Mas se você digitar direitinho, tudo juntinho Clarissa Técio, você encontra T-E-R-C-I-O E aí você encontra a gente, faz o compartilhamento Leva a palavra de Deus mais longe Pedindo ao Senhor que fale conosco como assim Ele sempre faz Eu quero iniciar aqui a leitura da palavra de Deus E eu quero ir lá em provérbio Já estou aqui com a Bíblia aberta Provérbios 23 Versículo de número 18 Se agir assim Certamente haverá bom futuro para você E a sua esperança não falhará Eu quero me apegar aqui Nessa parte do versículo Que diz Haverá um bom futuro para ti Um bom futuro Você crê Que tem coisa boa chegando Você crê que tem coisa boa chegando Como você responde essa pergunta Quando eu fiz aqui agora Como foi que Você Escutou Como essa pergunta soou aos seus ouvidos Você respondeu de imediato Eu creio Ou você ficou É Eu não sei Clarice Eu sinceramente não sei responder essa pergunta Eu quero mostrar na palavra de Deus Amado, amada Que haverá um bom futuro para ti Hoje você está chorando Mas amanhã você estará sorrindo Eu quero repetir para você E eu quero que você tome posse dessa palavra Hoje você está chorando Mas depois Amanhã você estará sorrindo Amado, amada Nós vivemos numa época Onde as pessoas Vivem preocupadas Com o seu futuro E a gente sabe que isso é normal Na vida de Qualquer ser humano Essa palavra aqui Ela chega como um bálsamo Como um remédio Para nos tranquilizar Haverá um bom futuro A palavra de Deus Ela sempre, sempre Ela tem uma mensagem De esperança De alívio Para a nossa alma O poder de O poder de Deus É manifesto Através da palavra dele Basta que nós Criamos Nela Quando eu creio Eu encontro Alívio Para mim O Senhor Meu Deus Ele me quer Caminhando aqui na terra Ele quer você Caminhando aqui na terra Com a esperança De um bom futuro Ele quer você Caminhando de cabeça erguida Tem um hino Clássico, né? Clássico Um hino maravilhoso Cantado em todo mundo Que diz assim Porque ele vive Posso crer no amanhã Nós cantamos muito Esse hino nas igrejas Durante a pandemia Foram feitas campanhas Foram feitas Muitas campanhas Para que as pessoas Fossem até a varanda Em tal horário E cantassem essa canção Eu fiz isso Com a minha família Painho, mãinha Meu esposo Pastor Júnior Tess Minhas filhas Cunhadas Vieram aqui para casa E a gente Eu peguei o violão E a gente cantou Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Confiança Mas eu bem sei Eu sei que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Porque ele vive Porque o Senhor Jesus está vivo Eu posso crer E eu posso confiar No amanhã Que dias melhores virão Que ele está no controle Da minha vida Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que morreu não Está vivo Está cuidando Amado, amada Você precisa saber Quem você é Escuta aqui Quem você é Sabe quem você é Você é alguém Pelo qual Jesus Deu a sua vida Você daria A sua vida Por alguém Que você não ama Você daria A sua vida Por alguém Que você não Acredita nela Jesus Ele deu Sua vida Por você Ele derramou Sangue Seu sangue Foi vertido Lá na Cruz Do Calvário E ali Ele deu Uma mensagem A você Ele disse assim Eu estou fazendo isso Por amor Eu estou fazendo isso Porque eu te amo E porque você me pertence Você é minha E eu cuido Do que é meu Eu estou providenciando Dias melhores Para você Diz o Senhor Tudo é no tempo Confia Minha filha Confia Meu filho Aleluia Haverá um bom futuro Para você E o nosso futuro Está garantido Porque ele vive E nós vivemos Aleluia Amado Amada Eu vejo aqui na Bíblia Pessoas Que tiveram certeza Desse bom futuro E eu quero que Essa palavra Lhe inspire A acreditar Que coisas boas Estão chegando Que o meu Deus Ele não vai falhar Com você Você já falhou Com alguém Alguém já falhou Com você Você já falhou Com Deus Mas Deus Ele não falha Com você Pode caminhar Acreditando Que o Senhor Está providenciando Coisas boas Para você Talvez não seja O melhor Que você quer Dentro da sua Concepção Do que é melhor Porque Já teve dias Na minha vida Deus dizia assim Senhor eu quero isso Eu quero isso Eu chorava Me ajoelhava E dizia Senhor eu quero isso Eu quero isso Eu quero isso E Deus não deu Hoje eu faço Obrigada Obrigada Jesus Obrigada Obrigada Jesus Jesus Eu te amo Jesus Tu és lindo Jesus Tu és maravilhoso Obrigada Pelo teu não Senhor Obrigada Você pode agradecer A Deus Nessa manhã Já Pelo que o Senhor Não te deu Aleluia Tem coisa aí Que ele não deu Talvez ele não tenha Te dado ainda Tua cura Diga Senhor Obrigada Pelo que o Senhor Ainda não me deu Mas eu creio Que tem coisa boa Chegando No tempo certo Eu creio Senhor Meu Deus Porque ele vive Eu posso crer No amanhã Haverá um bom futuro Para mim Haverá um bom futuro Para mim Segura essa palavra Deus está falando comigo Deus está falando contigo E nós vamos orar ainda Segura aí Que nós vamos orar Deixa eu ver aqui Na Bíblia Sagrada Talvez você esteja dizendo Clarice eu entendi essa palavra Eu entendi Que eu preciso Ter esperança De um futuro melhor Eu aprendi Que eu não posso Ficar pensando Que vai ser sempre assim Que tudo vai ser ruim Que só vai ser desgraça Daqui pra frente Eu percebo Que a palavra de Deus Está me falando Que tem coisa boa Chegando E eu preciso Caminhar Acreditando nisso Pois bem Você precisa Caminhar Acreditando Que haverá um bom futuro Haverá um bom futuro Eu não vou cansar De me repetir Até o fim dessa pregação Haverá um bom futuro Para mim Eu já entendi Mas na Bíblia Tem alguém que creu Assim no bom futuro Veja Eu quero aqui falar Primeiramente de Jó O patriarca Jó Lembra? Aquele homem Que perdeu tudo Que ele tinha Jó Como pode ainda adorar Se não tem motivos Lembra? Jó Teus filhos morreram Jó Isso está coçando Aqui Lepra Meu Deus Estou doente Sabe o que Jó disse? No auge da sua dor Ele mostra uma confiança Inabalável No seu Deus No seu Deus E no seu futuro Ele levanta os olhos Para os céus Lá em Jó 19 25 E sabe o que ele diz? Escuta Ele diz assim Eu sei que o meu Redentor vive E que por fim Ele se levantará Sobre a terra Oh, eu sei que o meu Deus Ele não morreu Eu posso estar passando a prova Que eu estiver passando Minha saúde se acabou Meus filhos foram embora Não tenho mais os bens que eu tinha Só tenho uma mulher Que fica aqui atormentando minha vida Falando nos meus ouvidos Para eu abandonar meu Deus E morrer Mas Independente do que eu esteja passando O meu Deus Ele não morreu Por conta disso tudo Ele expressou Que ele tinha consciência Ele sabia Que o Deus dele estava Vivo Oh, aleluia Deus, tu estás vivo Eu sei que tu estás vendo Tudo que eu passo E eu sei que uma hora O Senhor vai se levantar Deus está deitado É estar dormindo É não Isso aqui é uma expressão Humana A gente fala as coisas do jeito Que a gente entende, né? O Senhor visita Quer dizer que Deus Ele não está presente Em todos os lugares Tá, mas a gente pede Para Deus visitar Não é assim? Deus vai lá E faz algo De uma maneira toda especial Pois bem Jó, ele disse assim Eu sei que Deus vai se levantar Quando a gente se levanta É para fazer o quê? Para agir Deus se levanta Para agir Jó quis dizer assim Olha, pode até parecer Que Deus esteja sentado agora Que ele esteja só esperando O momento certo Mas uma hora Eu sei que ele O meu Redentor Ele se levantará E é nessa convicção Que Deus Ele quer que você Siga, minha filha É nessa convicção Que Deus Ele quer que você Siga, meu filho Não Eu posso não Estar entendendo nada Mas o meu Deus Eu sei que uma hora Ele vai agir Ele vai se levantar Ou seja, não vai continuar Desse jeito Jó tinha certeza De um bom futuro Bora em Davi Davi, ele confiava Confiava que a bondade E a misericórdia de Deus Estavam caminhando com ele Lembra que Davi Ele diz Lá no Salmo 23 Certamente a bondade E a misericórdia Me seguirão Todos os dias Da minha vida Você sabe o que é isso? É você caminhar E alguém Está lhe seguindo Igual a Floquinho Aqui em casa Tem um cachorro Ele não está Ele não está no meu colo hoje Tem dia que eu faço Programa com ele Aqui no meu colo Floquinho é o meu cachorrinho Desse tamanho Tem dois quilos E um pouquinho Um maltês Bem branquinho Mais floquinho No dia que eu falo nele Acho que eu fechei a porta Ele ficou do lado de fora Tem dia que ele fica aqui No meu colo Ninguém nem percebe É assim Eu acordo Ele está do meu lado Eu vou no banheiro Ele está do meu lado Eu saio do banheiro Vou tomar café Ele me acompanha Se eu vou para a porta E ir embora Ele fica lá me olhando Ele só não pode me acompanhar Na rua Mas a hora que eu estou Meu irmão Dentro de casa Andando Vou para o sofá Ele deita no meu pé Eu vou sento na mesa Para comer Floquinho Ele me segue É uma sombra O salmista Ele sabia que O Senhor seguia Com a sua bondade E a sua misericórdia Aleluia Certamente que a bondade E a misericórdia Me seguirão Todos os dias Da minha vida Davi confiava Davi confiava Que a bondade De Deus Aleluia Deus é bom Meu irmão Deus é bom O ser humano É mal A gente é mal Uma pessoa falha com a gente A gente só quer fazer o mal Para ela A gente quer que No mínimo Ela fique bem longe Da gente Né E por mais que a gente Não queira Às vezes aquela pessoa Acontece alguma coisa Ruim com ela Lá no fundo A gente diz Toma Hum Eu não queria Mas aconteceu Né Eu nem queria Eu queria ter que Deus abençoasse Ela Mas está vendo Foi mexer comigo Ser humano é mal A gente é mal Né Assim Falhou comigo Acabou Não confio mais Deus é Deus De bondade A gente falha com Ele Ele continua acreditando E Ele continua Nos seguindo Com a sua bondade A gente falha A gente erra A gente entristece O Espírito Santo De Deus Mas Ele continua lá Igual a Floquinho Seguindo a gente Seguindo a gente Seguindo a gente Com bondade E bondade E misericórdia A palavra de Deus Nos diz que as misericórdias Dele se renovam A cada manhã Hoje você acordou A misericórdia do Senhor Por você se renovou E ai de você Se fosse diferente Ai de mim Porque Ontem eu fiz tanta coisa errada E você também Ontem eu falhei tanto Ontem é ontem Minha vida inteira Mas acordou Um novo dia E o Senhor Está lá de novo Dizendo Minha filha Eu não vou desistir De você Oh meu filho Eu não vou desistir De você Aleluia Veja E esse Deus bondoso E misericordioso Que Davi Confiava nele Davi sabia Que ele Que ele Tinha providenciado Um bom futuro Aleluia O apóstolo Paulo Também Eita homem Que sofreu Perseguições Humilhações E ele diz Lá em 2 Timóteo Capítulo 1 e 12 Ele tinha certeza Que tinha coisa boa Para ele Ei Não perca essa certeza Se agarre com ela Tem coisa boa chegando Pode não ser amanhã Pode não ser depois de amanhã Não sei quando é Mas tem coisa boa chegando Paulo Ele escreveu a Timóteo Preso Preso No corredor da morte E ele disse assim Por isso estou sofrendo Essas coisas Todavia eu não me envergonho Por quê? Porque eu sei Que eu tenho crido E eu estou certo De que ele é poderoso Para guardar o meu depósito Até aquele dia Sabe o que o Paulo Estava dizendo aqui? Eu Conheço o meu Deus E eu sei Que ele é poderoso Amada Quando você conhece A Deus E conhece O poder dele Você consegue Confiar Confiar Na certeza Que dias melhores virão Imagine você preso Você num presídio Você sabendo que Estava com os dias contados Paulo Nesse contexto aqui Ele estava agora Rotulado Como um criminoso Perante a sociedade Por que Clarissa? Por que? Ele estava pregando O evangelho Fazendo o bem Imputaram a ele Um crime Que ele não havia cometido Mas ele disse Eu não me vergonho disso Eu estou disponível Para sofrer Por amor Ao evangelho Por que? Tem uma resposta Porque eu sei Eu estou convicto Eu tenho certeza Que eu estou crendo Num Deus verdadeiro Aleluia Aleluia Eles virão Virão para você Dias de paz O Senhor Meu Deus Ele manda dizer A você Nessa manhã Meu filho Haverá um bom futuro Para ti Agora Deixa eu voltar aqui Eu li em provérbios Capítulo 23 18 Eu vejo a palavra de Deus Me dando aqui Algumas coordenadas E eu vejo que Esta promessa Ela está Atrelada Ela é condicional Ou seja Tem bom futuro Mas minha filha Meu filho Ande nos meus caminhos Veja Diz aqui a palavra de Deus Meu filho Se o seu coração for sábio Meu coração se alegrará Não inveja os pecadores Em seu coração Ouça meu filho Seja sábio Aleluia Quando eu busco A sabedoria de Deus Os seus caminhos Eu consigo ouvir Ouvir como alguém fala Os meus ouvidos Dias melhores Haverá um bom futuro Para ti Creia nessa palavra Minha filha Creia nessa palavra Querido Comece a ver Com os olhos da fé Comece a olhar Lá pra frente E dizer Senhor Eu confio em ti Buscarei sabedoria em ti Andarei nos teus caminhos Confiando Que dias melhores virão Eu não vou Senhor Deus Sair da tua presença Aleluia Eu creio Senhor Deus Que tu estás providenciando algo Eu posso não ver o teu agir Posso não ouvir o que o Senhor está fazendo Mas eu posso crer no amanhã Eu posso crer Que dias melhores já estão vindo Eu posso crer no amanhã 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 Eu posso crer no amanhã